O aluguel de uma loja passou de 1.200 reais para 1.500 reais Qual foi o percentual de aumento do aluguel? Vamos lá galera, o que eu vou fazer aqui? Vamos com calma aqui e para entender o que aconteceu aqui nessa questão Seguinte, o aluguel de uma loja passou de 1.200 reais para 1.500 Então vamos lá Quando ele custava 1.200 reais Quando ele custava 1.200 reais 1.200 reais Ele estava para 100% Ok? Então estava para 100% Tá? Agora Depois ele passou para 1.500 reais E que também estava para uma certa porcentagem Que eu não sei qual é, que eu vou chamar de X Ok? Beleza Então aqui a gente tem o que? Uma proporção Tá? Que são o que? Iguais Tá legal? Tem duas frações que são iguais para ter uma proporção Beleza? Beleza Então agora para eu calcular o valor de X aqui Para descobrir quantos porcento ele equivale Esses 1.500 reais O que eu faço? Multiplico cruzado Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte Vou fazer 1.200 vezes X 1.200 vezes X X igual a 1.500 E aí eu vou fazer a multiplicação não Agora olha só Esses 1.200 que está multiplicando Vai para o outro lado o que? Dividindo Então aqui vai ficar assim X igual a 1.500 vezes 100 Dividido por 1.200 Tá legal? Agora eu vou fazer umas simplificações aqui Para eu poder facilitar a minha conta Tá ok? Então isso daqui Quando eu fizer Essa divisão O que eu posso fazer aqui? Esse 2 arinhos do 100 Cancelar com 2 arinhos aqui do Do 1.200 Tá ok? Agora eu fiquei com 1.500 Dividido por 12 Tá? 1.500 Dividido por 12 Pessoal Isso daqui vai dar Cento E Vinte Cinco Tá ok? Já fiz a continha E depois é só vocês conferirem Então o que acontece aqui? O meu X Ele passou a ser o que? Cento e vinte e cinco Então de 100 Passou a ser cento e vinte e cinco Teve um aumento Né? De Vinte e cinco O que? Por cento Então o gabarito aí dessa questão Letra B Vinte e cinco Por cento Tá ok? Na fabricação de vinte camisas Oito máquinas gastam quatro horas Para produzir quinze dessas camisas Quatro das máquinas gastam quantas horas? Cinco, seis, sete ou oito Vamos lá galera Questãozinha aqui de regras de três Né? Então a gente tem que ir com calma aqui E o primeiro passo, né? É identificar as grandezas Certo? Então eu vou ler a questão Na fabricação de vinte camisas Então a primeira grandeza Camisas Oito máquinas Então a segunda grandeza Máquinas Gastam quatro horas Então a terceira grandeza Horas Tá? Então agora eu vou fazer as anotações Vinte camisas Então Vinte camisas Oito máquinas Gastam quatro horas Ok? Aí continuando Para produzir quinze dessas camisas Então aqui eu vou ter quinze camisas Quatro das máquinas Gastam quantas horas? Eu não sei O que eu vou chamar de x horas Tá ok? Beleza Então o próximo passo agora é o seguinte Eu vou pegar aqui a grandeza Que tem as incógnitas A incógnita, perdão E vou comparar com as demais Certo? Comparar se elas são diretamente proporcionais Ou inversamente proporcionais Tá ok? Então vamos lá O número de camisas aqui Eu tinha vinte E passei a ter quinze Então o número de camisas diminuiu Tá ok? Então se eu diminuo o número de camisas Eu vou gastar mais horas para produzi-las Ou menos horas para produzi-las? Eu vou gastar menos horas para produzi-las Então as duas setinhas para baixo Tá ok? Agora eu pego aqui a grandeza máquinas E comparo com horas Tá legal? Então ó O número de máquinas Eram oito E eu passo a ter quatro Então a setinha para baixo Porque diminuiu Aí eu vou pintar a setinha aqui Só para diferenciar Tá? Se eu diminuo o número de máquinas Eu preciso de menos horas Ou de mais horas para trabalhar? Bom, eu preciso aumentar o meu número de horas Trabalhadas, certo? Então aqui a setinha para cima Tá legal? Então aqui, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu pego a grandeza que está em incógnita Que é 4X Né? Horas com camisas Elas são o que? As duas setinhas para baixo Então são diretamente proporcionais Então aqui vai ficar 20 sobre 15 Tá ok? Igual Agora a grandeza Máquinas com horas Uma está setinha para baixo E outra está setinha para cima Então são inversamente proporcionais Então eu vou inverter aqui Ao invés de 8 sobre 4 Eu inverto e coloco 4 sobre 8 Tá ok? Tá ok Agora vamos lá Como é que eu faço agora? Eu coloco aqui o X Igual ao A Coloco um tração de fração Tá legal? Em cima dessa fração É o que eu vou colocar? O número que está em cima do X E aqui no caso é o 4 E multiplicar para os outros 2 Que estão do lado dele Que no caso é o 15 E o 8 Tá legal? E embaixo eu coloco os números que sobraram Que foi quem? Esse 20 e esse 4 Faço o produto deles também 20 vezes 4 Tá ok? Beleza galera Então aqui agora o que eu posso fazer? Multiplicar tudo E depois fazer a divisão Ou posso fazer algumas simplificações aqui Tá? Eu vou fazer algumas simplificações Para poder me facilitar nos cálculos Ó Esse 4 aqui de cima Eu posso cancelar com 4 de baixo Tá ok? Agora veja bem O 15 é divisível por 5 E o 20 também Então eu vou simplificar isso por 5 15 dividido por 5 Dá 3 E 20 dividido por 5 Vai dar 4 Tá ok? Agora esse 4 posso simplificar com esse 8 Né? Que 4 dividido por 4 vai dar 1 E 8 dividido por 4 vai dar 2 Então o que que sobrou? Sobrou 3 vezes 2 3 vezes 2 Isso é igual a 6 Ou seja Você vai levar 6 horas Cabareto aqui Letra B Ok pessoal? Terminemos aqui essa questão Pessoal Espero ter ajudado Deixa seu like no vídeo Clica no botão de se inscrever Se você ainda não é inscrito no canal Compartilha com seus amigos Boa sorte nos estudos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Pessoal